Essa não podia faltar não, meu irmão Oh, moda doída, rapaz Essa é mal educada, rapaz Brava demais Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra beijar, tocar seu corpo Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo Te amo Te amo De amor igual ao meu Feito louca, você vai gritar Feito louca, você vai gritar Feito louca, você vai gritar O meu nome até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Obrigado